mas que está na capa do CD, do CD não, olha aí já, do disquinho que foi gravado sobre a direção, a coordenação da Dona Helena com os alunos do show que é dedicado aos filhos, por isso que a gente dedica a vocês também podem estender aos filhos, netos, bisnetos e a menininha começou a cantar o menininho da esquerda cantou junto, juntaram crianças, cantavam a escola toda parou para cantar, quem não cantava, ouvia olhos fechados quem ouvia, e via um mundo pequenininho, bonito de fazer gosto até se podia brincar com ele e brincar nele aí as crianças pararam de cantar, e quem não ouvia, deixou de ver abriu os olhos, para poder ver de novo este mundo de vez em quando resolveu gravar este disco Aplausos Aplausos Posso dizer que a poesia desde que nasci, nasci explicando música, cresci com a minha mãe Eu não sei. Similando e similando, eu me arvando o prêmio. O turno, eu vou vir em música. A março da escola sabe disso. De música, eu não sei. Música é alegria. Muito interessante esse sentimento. E sinto orgulho de saber que minha mãe transmitia essa alegria, propostosa não disciplinar não é matemática. Quer dizer, matemática é aquele que fez o preço do seu. para todos os alunos e a alegria dela também de poder ter como alunos todas as classes da escola e não só uma mãe que das professoras. então, eu agradeço especialmente a primeira minha mãe por esse dom, talento, musicalidade. Chegamos entre dois pianos no casas, saindo um concerto. Uma coisa assim que eu achava maravilhosa. Então, e eu estava na bateria. eu estava no outro canal. Então, eu agradeço primeiro a alegria que eu tive de ter nascido dentro de um musical que não é só da minha mãe, do meu avô também, e tem outras pessoas da família que tem que ter orquestra, que é música, é coisa do talento, eu acho. tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. O que eu queria? Escolha. Eu, três pessoas da família, cada um de um estilo diferente. Minha mãe, uma tia, um tio, os três, com a mesma idade, no vinte e três anos. E cada um é um maluco do outro. O Daniel, ele comandou assim a agilidade, o tempo de vida, que é a vida, que é isso, que é música, sim. E em segundo lugar, agradecer a Marina, tanto quanto a Algueta, que cuidou da minha mãe, a atenção à minha mãe, muito mais do que eu, né? O filho fica meio longe, o filho fica meio sumido, mas a Algueta, semanalmente, a Algueta, ligava, se estava tudo bem. O que não passa despercebido dos próximos, dos filhos, das pessoas que estão em volta, né? Filho é uma lança, né? Filho é uma espécie da mãe, quando liga, quando liga, quando liga, quando liga, quando liga, quando liga, pergunta, então, primeiro agradecimento, a minha origem, aos cronossomos de DNA, que eu tenho em mim, enquanto eu gosto de música, segundo, e igual agora, o Algueta, o Algueta e a Marina, que tiveram a iniciativa de juntar, que é uma bacana, que eu conheço, pelo nome da metade, a outra metade, e você também, agradecer, e a palavra, agradecer, e a sempre de tudo, a grandeza é uma coisa, que não aquece, a vida, todos nós, que é a música, sem música, não existe vida. Aplausos